Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Tô aqui, mais um dia. Hoje de manhã vai ser frutinha, mamão e banana. E... Ai, gente, ontem à noite eu fui dormir assim, bem cansada. Não sei se tava... Parece que meu estômago queria dar uma incomodadinha. E aí, fazia tempo que não me incomodava. Aí eu fiquei meio assim, ai, só que me falta, né? Aí hoje de manhã acordei assim, tão cansada, cansada. Eu tomei até um Dorflex antes de dormir, tão quebrada assim que eu tava. Aí hoje de manhã pra levantar assim foi meio difícil. Ai! Mamão já não sou muito fã. E que eu acho meio amarguinha, sei lá. E a banana tá verde também, amarguinha também. Não é amarga, é... Não tá bem doce, no caso. E... Não tá aquela coisa muito gostosa esse aqui. Tá muito amargo pro meu paladar. Botei um pouquinho de iogurte. Metade aqui do potinho, acho. Ai, mas é de ameixa, também não gostei. Ai, tomei um juro meio... Gente do céu, aprendam. Se você tá numa filha de pagar boletos... E a pessoa da sua frente tá demorando, eu não fico olhando de cara feia pra ela. Ela não tem culpa. Tem que pagar os boletos. Fui pagar os da empresa, daí tinha bastante boleto. Aí tava demorando, o pessoal da filha começou a me olhar assim com uma cara. Começaram a, tipo, sair olhos da filha e ir pra frente ver o que tava demorando. A gente me senti mal, não. Não sejam assim, fica a dica. Sempre que possível eu vou deixar a dica pra vocês. E a dica de hoje é protetor solar da La Roche. É maravilhoso. Eu usava um de uma marca que começa com N, não sei pronunciar. E ficava uma banha assim na minha pele. Esse aqui seca super rapidinho. Nem parece que tu passou, fica muito gostosinha a pele. Super recomendo, tá gente? Pra pele oleosa. Gente, eu tô comendo chia junto com a comida. Ó, pega e joga um tanto assim, bastantinho até, ó. E mistura. A gente faz na água, né? Ela vira tipo um gel. Eu já jogo aqui na comida, não sinto gosto de nada. E diz que é muito bom pra saúde a chia. Eu tô quase todo dia, praticamente eu gosto. Aqui tem um pouco de alface, beterraba, frango, carne e o meu arrozinho que eu amo, né? Vamos lá. E agora eu vou comer o meu chocolatinho. Hoje é dois, hein? Olha o look de hoje. Hum. Ah, gente, vocês não vão acreditar. Eu esqueci a minha roupa da academia em cima da cama no quarto. Agora eu tô pedindo, ver se o meu marido pede pro entregador da loja e vim trazer aqui pra mim. Se ele trazer, ok. Se não, não vai roubar a academia hoje. Porque eu não vou em casa, depois eu vou voltar, muito bem. E eu fico triste e feliz ao mesmo tempo. Triste porque eu quero persistir pra me acostumar logo com essa dor. Mas, lógico, feliz que eu não vou ter que treinar. Mas, eu tô mais triste. Eu quero persistir. Gente, agora estamos indo na academia. Eu e a Lúcia. A Lúcia que me incentiva. Faz eu ir na academia. Nós nos incentivamos, porque eu estava parada. E ela me mexeu pra fazer. Eu parei, não sei se deu dois meses ou três meses parada. É, eu continuei. Ela foi mais um mês ainda, acho, né? É, continuei indo. Aí, parei. Parei porque é aquela coisa. A gente vai dando prioridade pra outras coisas e acaba não sobrando tempo, né? E aí, a Gabi me chamou. Eu disse, eu já queria voltar. Agora, vamos voltar. Ah, aqui eu fico mais clara. E agora, eu vou comer uma barrinha de cereal. Essa aqui, eu tava vendo, tem chocolate. Porque antes da academia, vocês sabem que eu tenho o que comer, né? E eu ia comer uma bolachinha, daí eu esqueci a bolacha e no fim, isso aqui tava na minha bolsa. Então, vai. E hoje eu vou filmar um treininho pra vocês. Daqui a pouco eu mostro. Amiga, só indireita o cabelo. Reto? Reto! Reto! Música Música Nós gravando meio da academia com as coisas Todo mundo se olhando Preciso levantar tanto Finalizadas? Finalizadas, gente, treininho top, tá? Gabi tá evoluindo, galera Inscrevam no canal dela, acompanhem aí Que daqui a uns dias vocês vão ver a diferença É, gente, se inscrevam no canal Deixem seu like Ative o sininho, né, Lucy? Gente, quarto dia seguido que a gente vem na academia Milagre, tá? Milagre Olha a academia Tchau, gente, fiquem com Deus Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau